Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Seller University. Nesse vídeo, você aprenderá a fazer variações através da planilha de upload em massa. Fazer variações melhora a experiência de compra ao fazer com que todas as variações de um mesmo produto fiquem agrupadas na mesma página de detalhe. Para cada categoria, há diferentes modelos de planilha que você pode baixar diretamente do Seller Central. Basta clicar em Inventário e em seguida em Adicionar produtos via upload em massa. Lembre-se sempre de baixar a planilha no modo avançado. Para informações detalhadas sobre como utilizar a planilha de upload em massa, não deixe de conferir nossa série Adicionando produtos no Seller University. Digamos que você quer vender uma água micelar em três tamanhos, 100, 200 e 400 ml. Nesse caso, a água micelar é o produto pai e cada opção de tamanho é um produto filho. Para preencher seu arquivo de inventário, vamos começar listando o produto pai e todos os produtos filhos, sempre um por linha na planilha. O item pai não é um produto para venda física, apenas um agrupador. Por isso, para ele preenche apenas tipo de produto, SKU, que você vai definir a seu critério, nome da marca e nome do produto, de forma genérica. No exemplo da água micelar, você poderia nomear seu produto pai como água micelar. Para os itens filho, preencha as mesmas informações preenchidas para o produto pai, adicionando o código de barras, o identificador único do produto, tipo de ID do produto e as colunas pelas quais o produto varia. Por exemplo, a água micelar varia por tamanho, então tenha certeza de preencher a coluna tamanho na planilha. Além disso, cada produto filho precisa ter um código de barras único. Produtos com o mesmo código de barras não serão processados para variação. Se os seus produtos possuírem isenção de AN, o sistema fará a diferenciação pelo SKU. Para preenchimento de imagens, você possui duas opções. Caso a imagem não mude de acordo com a variação, você pode apenas adicionar as imagens para o item pai. Mas caso você deseje que cada produto filho possua uma imagem diferente para a seleção do consumidor, deixe as colunas de imagem em branco para o produto pai e cole o URL das imagens para cada produto filho. No nosso exemplo, a embalagem de água micelar varia de acordo com o tamanho. Sendo assim, as colunas de imagem para o produto pai permanecerão em branco e iremos preencher com imagens para os produtos filho. Agora vamos preencher a seção chamada variação. Nela existem quatro atributos usados para a criação de variação dos seus produtos. Na coluna tipo de relação, iremos escolher variação para todos os produtos filho e deixar o produto pai em branco. Tema de variação é o campo que você poderá escolher em que o seu produto varia. Não deixe de verificar os valores válidos. Nesse caso, estamos variando em tamanho. SKU pai é o campo que nos diz que os produtos devem ficar com o pai. Você deve preencher apenas no caso de produtos filho com o SKU do produto pai. Nesse caso, preencheremos com o SKU criado no início da planilha para o produto pai, água micelar. Relação de variação é onde você escolhe se o item é um produto pai ou filho, preenchendo com a opção parent, pai, para a água micelar e com a opção Child, filho, para os itens da variação. Quando estiver pronto para fazer o upload do seu arquivo de inventário, vá ao Seller Central e clique em Adicionar produtos via upload em massa. E depois, na aba Verifique e faça upload do arquivo de inventário. Aqui, você pode validar o seu arquivo de inventário na etapa 1 e depois fazer o upload do arquivo na etapa 2. Selecione a planilha que você acabou de preencher e faça o upload. Pronto! Você criou os produtos com variações. Isso é só para esse vídeo. Obrigado por assistir a mais um vídeo do Salary University e até a próxima!